O Juliano Vieira falou assim, Leandro, agora que eu vou querer o BTG Black. O Juliano tá doidinho pra ter um cartão com spread zero, praticamente, OF 0%. Imagina, né? Você ter um cartão desse com bom limite, vai pra fora do Brasil, não tem OF, não tem spread. Hã? Bom demais, né? E não pagar anuidade aí, um ano de isenção de anuidade, né? Tem um ano de isenção. Vamos dar uma olhadinha, só um pedacinho que a nota fala. Você que queria ter um cartão como esse, do BTG, agora ficou fácil ter esse cartão, hein? Olha que maravilha, né? Agora o BTG facilitou pra vocês. Vocês que iriam ter um cartão Black com o IOF reduzido, né? Sala VIP 4, acesso ao lounge key e tudo mais, né? A assessoria de imprensa do BTG Pactual mandou uma nota pra gente agora. Esse momento da live que tava entrando aqui, uns minutos antes, né? E aí disponibilizou pra gente essa matéria aqui, completa, que a partir de agora, a partir de hoje, clientes do BTG Pactual, cartão Black pra clientes que investirem a partir de 5 mil reais. Ou seja, se você tem os 5 mangos aí, ó, na manga, né? 5 mangos na manga aqui, ó, pá! Você vai ter um cartão Black do BTG Black, né? E esse cartão aí tem o IOF reduzido, os 4 acessos ao lounge key. Você pode escolher entre transferir pontos ou virar cashback. E esse cartão é o único cartão do país que você pode transferir pra Livelo ou para o Esfera. Esfera, você escolhe para onde os pontos vai. Ou vai para o Esfera ou vai para a Livelo, os dois melhores programas do país. Esfera e Livelo. Ele é o único que trabalha com os dois melhores programas de fidelidade, tá? E aí, caso você queira, né, ter um cartão como esse, você pode dar uma olhadinha na nossa nota que nós publicamos aqui no canal. A nota completa referente ao cartão do BTG Black, a informação completa da matéria que a imprensa mandou pra gente aqui, tá aqui pra vocês, referente ao BTG Mastercard Black. Que agora, a partir de 5 mil reais, você já pode solicitar o seu cartão do BTG Pactual, né? Uma belezura, né? Não é maravilha? Não é maravilha, hã? O que você achou? O Juliano Vieira falou assim, Leandro, agora que eu vou querer o BTG Black. O Juliano tá doidinho pra ter um cartão com spread zero, praticamente, OF zero por cento. Imagina, né? Você ter um cartão desse com bom limite, vai pra fora do Brasil, não tem OF e não tem spread. Hã? Bom demais, né? E não pagar anuidade aí, num ano de isenção de anuidade, né? Tem um ano de isenção. Vamos dar uma olhadinha, só um pedacinho que a nota fala. Oferta que, válida por tempo limitado, também vai acontecer 12 meses de isenção de mensalidade no cartão Black do cashback 1% da fatura. É por tempo limitado, hein? São Paulo, 31 de julho de 2023. O BTG Pactual, maior banco de investimento da América Latina, anuncia uma nova funcionalidade em seu cartão Black. O limite de crédito por investimentos. Durante o período promocional, o valor mínimo investido será de 5 mil reais. Além disso, o banco vai oferecer 12 meses de anuidade grátis e 1% de cashback. Sempre buscamos opções, facilitar, blá, 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 blá. Ou seja, ó que maravilha, hein? Um ano de isenção no cartão do BTG Black, um ano de isenção, e ainda, com 5 mil reais, pegar o cartão Black do BTG. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br e eu espero por vocês. É, gente. Ficou bom, hein? Eu falo para vocês, né? Já falei para vocês que os cartões estão vindo com tudo de alta renda, né? Não perdoa, né? Gente, quais são os benefícios desse cartão? Vamos lá, só para que vocês saibam. Esse cartão, eles vão dar um ano de isenção na anuidade, cashback de 1% ou pontuação para a esfera ou para a livela. Você pode colocar os benefícios no cartão. O IOF pode sair ao preço do IOF de numerários, que é dinheiro, papel, moeda. Esse cartão tem a tecnologia contactless por aproximação e o cartão você pode pagar inclusive usar esse cartão fora do Brasil e o dinheiro, por exemplo, se você comprou lá um iPhone, 2 mil dólares. Você pode, no aplicativo do BTG, parcelar a fatura que você comprou lá nos Estados Unidos. Então, aquela compra específica que você comprou com esse cartão, você pode parcelar com o cartão na conta do BTG. Então, eles te dão mais esse benefício. Comprou lá nos Estados Unidos, você pode parcelar aquela compra específica com o BTG. Além disso, se você escolher o IOF especial, o IOF especial vai praticar o mesmo valor que é o papel moeda. 4 acessos ao lounge key, se você escolher também o acesso ao lounge key. E depois de um ano, conforme você vai gastando, a cada mil reais, vai ganhando 10 reais de cashback na fatura, que vai isentando a anuidade conforme você gasta. Então, 5 mil reais, 50 reais. Gastou 10 mil reais, ganhou 100 reais. E assim, sucessivamente, para chegar à isenção da anuidade do cartão. Se você investir no BTG, também isenta por investimentos ou por gastos mensais. E todos os benefícios que a bandeira Mastercard Black tem. Você pode solicitar dois cartões desse, um para você guardar na sua casa. Caso aconteça uma perda do cartão, você tem uma segunda via guardada, eles não cobram nada para você ter uma segunda via de um cartão em casa. Então, eles te mandam dois cartões de crédito do BTG, sem anuidade, no caso, nessas condições, e um dos cartões pode ficar guardado em casa. Caso você perca ele, tem um guardado em casa. Tá bom? Para não ter que esperar chegar o cartão, eles já te mandam, você pode escolher dois. Beleza? Show! Esse era um das novidades aí do BTG que chegou para a gente no canal agora, tá? Muito legal. Show de bola! E aí Tchau! 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 Tchau.